Olá, bom dia. 50 milhões de brasileiros já receberam a primeira parcela do auxílio emergencial. A meta é alcançar 70 milhões de pessoas. Amanhã, mais de 900 agências da Caixa vão abrir para atendimento. E veja também, no dia do trabalho, a gente mostra pra você o que tem sido feito para preservar empregos e empresas no país. Hoje é sexta-feira, 1º de maio. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Garantir saúde e, ao mesmo tempo, preservar empregos são prioridades do governo durante esta pandemia de coronavírus. E hoje, dia do trabalho, a gente detalha pra você todas as medidas já adotadas para apoiar o trabalhador brasileiro. Na primeira reportagem, vamos falar sobre o auxílio emergencial, que deve chegar a 70 milhões de pessoas. Valdirene mora com o marido e três filhos. E só ela trabalha na família. Com a pandemia, perdeu todas as fontes de renda. Meu marido tá desempregado, meu filho tá desempregado, os outros dois estudam, entendeu? Então, aqui só eu que faço diárias. Como Valdirene, há outros milhões de brasileiros. Gente que vivia na informalidade e acabou sem poder trabalhar com as medidas de isolamento social. Pensando nelas, o governo federal lançou o auxílio emergencial, um benefício de 600 reais, pago em três parcelas, que acabou se tornando a única renda dessas famílias. Veio numa ótima hora pra mim. Eu consegui sanar algumas despesas que estavam atrasadas, consegui comprar alimentação, arroz, feijão, essas coisas mais básicas. E quem tem direito? Trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. Também os beneficiários do Bolsa Família. Nós devemos atingir bem mais de 70 milhões de brasileiros. Então, nós estamos falando aqui de um terço da população que vão ser assistidos pelos próximos 90 dias com valores que vão variar de 600, 1.200 a 1.800 reais. O auxílio emergencial começou a ser pago no início de abril. A Caixa é a responsável pelo crédito. O cadastro pode ser feito num aplicativo auxilio.caixa.gov.br, totalmente de graça. E o acesso ao dinheiro foi facilitado. Quem tem conta na Caixa recebe os recursos automaticamente. Para quem não tem, foi aberta uma poupança digital totalmente de graça. Nós não temos notícia de nenhum país do mundo que em 10 dias colocou até 30 milhões de pessoas com contas em banco de graça. E dentro das ações para manter empregos e minimizar os prejuízos econômicos das pequenas e médias empresas, o governo criou uma linha de crédito especial de financiamento a juros reduzidos. Para que as pequenas e médias empresas possam respirar e se manter no mercado sem demitir, foi lançada uma linha de crédito de 40 bilhões de reais com juros de 3,75% ao ano para financiar a folha de pagamento dos empregados. O governo vai arcar durante dois meses com os salários de funcionários no valor de até dois salários mínimos. A medida deve beneficiar mais de 12 milhões de trabalhadores e quase um milhão e meio de pequenas e médias empresas. O prazo de pagamento é de três anos com carência de seis meses para começar a quitar o empréstimo. Este empresário do ramo de confecções infantis reconhece a importância do auxílio para manter o empreendimento e os funcionários. Ao avaliar nosso fluxo de caixa, nossa necessidade de capital de giro, nós percebemos que uma das atitudes seria realmente a demissão de alguns colaboradores. Mas graças ao crédito emergencial do Banco do Nordeste, nós acabamos por pegar esse crédito e esse crédito veio a manter o emprego de muitos dos meus colaboradores, de muitas empresas aqui do Norte de Minas. Para contar com a ajuda do governo, a empresa deve ter faturamento anual de 360 mil a 10 milhões de reais. O dinheiro vai direto para a conta bancária do funcionário. E a empresa que aderir ao empréstimo não pode demitir sem justa causa durante os dois meses do programa, mais 60 dias. Cerca de 9 mil e 400 empresas e mais de 124 mil empregados já foram contemplados pela medida. E a expectativa é de que esse número cresça ainda mais. Com certeza ela terá um efeito muito maior a partir de maio, uma vez que quando foi lançada boa parte da folha de pagamento de março já havia sido realizada. Então a gente espera uma elevação bastante significativa em maio dessa operação. E o governo está investindo 50 bilhões de reais para preservar empregos e ajudar empresas durante a pandemia. O bem-benefício emergencial é concedido quando há acordos entre patrões e empregados com redução proporcional de jornada e salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho. A medida é mais um passo do governo federal para evitar o avanço da crise econômica gerada pela pandemia. O programa espera preservar até 8 milhões e meio de empregos, beneficiando cerca de 24 milhões e meio de trabalhadores com carteira assinada. Já temos mais de 4 milhões de contratos registrados, o que significa basicamente 4 milhões de empregos que foram realmente preservados. Então as medidas servem para poder oferecer um colchão de amortecimento para as famílias brasileiras que precisam nesse momento de tranquilidade. O valor do benefício terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego de cada trabalhador. Se a opção escolhida for a redução da jornada e do salário, o contrato tem duração de três meses e será pago o percentual do seguro-desemprego equivalente ao da redução. Nos casos de suspensão temporária do contrato, a duração é de 60 dias e o empregado vai receber 100% do seguro-desemprego. A empresária Melissa Matheu confirma. A nova medida conseguiu evitar a demissão de grande parte de seus 40 funcionários. Eu tenho empresa em dois segmentos diferentes, ambos muito afetados pela pandemia. E uma alternativa que eu encontrei foi lançar a mão do programa oferecido pelo governo de apoio ao pagamento dos salários. Rondinelli é funcionário de um cartório em Brasília. Este mês, ele e outros colegas tiveram a jornada de trabalho reduzida pela metade. Agora aguardam a parcela do governo. Fico feliz pela iniciativa do governo federal, ainda não recebi essa quantia. Espero que eles honrem com esse compromisso para que eles possam ajudar a todos os brasileiros que venham solicitar esse complemento. Proteção do empregado, proteção da empresa e proteção do empresário. Não há empregado sem empresa e não há empresa sem empresário. Essas são nossas premissas. Estamos protegendo os mais vulneráveis. Olha, até ontem à noite, 98% dos pedidos do auxílio emergencial de R$ 600,00 feitos à Caixa haviam sido processados. Com isso, 50 milhões de pessoas já receberam o benefício, somando aí um valor de R$ 35,5 bilhões. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a repórter Márcia Fernandes. Ela traz os detalhes para a gente. Bom dia, Márcia. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia para todos. Olha, o ministro da Cidadania, o Nix Lorenzoni, já adiantou os próximos passos. Na semana que vem, deve ser divulgada qual é a data do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Isso não impede que quem ainda não tenha recebido a primeira parcela seja beneficiado. Vamos ver. As pessoas ficam preocupadas. Eu não recebi a primeira ainda e já vou pagar a segunda. Calma. O presidente Bolsonaro determinou, a lei determina que todos os brasileiros que foram identificados até o dia 2 de julho, que é quando, segundo a lei, o aplicativo estará aberto. Elas receberão as três parcelas. Então, se uma pessoa for identificada só no dia 30 de junho, ela fique tranquila. As três parcelas chegarão para aquela pessoa e para aquela família. Olha, o ministro da Cidadania já confirmou, adiantou, que 32 milhões de cadastros foram classificados como inelegíveis. Por exemplo, quando um pai e a mãe da mesma família fazem esse cadastro, fizeram dois cadastros diferentes. Nesse caso, eles não têm direito, é apenas um que deve ser beneficiado. E por isso, o governo precisa fazer uma análise mais criteriosa, bem rigorosa, sobre o pagamento desse auxílio emergencial para saber, para ter clareza, quem está recebendo esse auxílio. Vamos ver. São 13 milhões e 600 mil pessoas. É um número importante que vão precisar entrar no aplicativo, nessa nova versão, fazer a revisão do seu cadastramento. O novo, a nova, essa nova atualização, ela já vem como um tutorial, é uma conversa de WhatsApp facilitada para a pessoa poder preencher, para que a gente possa encontrar os elegíveis dentro deste público. E amanhã, a Caixa vai abrir mais de 900 agências para atender beneficiários da poupança social digital, nascidos de janeiro a outubro, que optaram pelo saque em espécie. As unidades vão atender de 8 da manhã às 2 da tarde. A orientação do Ministério da Saúde sobre o distanciamento social continua. Agora, a meta é finalizar uma proposta que vai orientar estados e municípios no enfrentamento à Covid-19. E os idosos fazem parte da população mais vulnerável ao coronavírus. Por isso, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vai investir quase 4 bilhões de reais para atender à terceira idade. Os recursos destinados aos idosos são de 3 bilhões 970 milhões de reais. Parte do valor já foi aplicado na compra de vacinas contra a gripe e mais de 30 milhões de idosos foram imunizados. Os recursos também foram utilizados em campanhas de esclarecimento em mais de 6 mil instituições que atendem pessoas com mais de 60 anos. Outra parte irá para a distribuição de 5 milhões e 800 mil equipamentos de proteção individual, como máscaras, aos asilos e para a realização de mais de 2 milhões de testes em idosos. Eles também passam a ser prioridade no atendimento das equipes de saúde da família. Não era uma norma o programa de saúde da família visitar os abrigos de idosos. A partir de agora, isso vai ser uma política pública que vai ficar no Brasil. Nós acreditamos que isso vai mudar a política pública de atendimento de idosos no Brasil. As ações incluem também a capacitação de trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, a garantia do benefício de prestação continuada a 155 mil idosos que não se se inscreveram no Cadastro Único no prazo estipulado pelo governo e o repasse de 146 milhões de reais para que estados e municípios façam a gestão e manutenção de projetos. Novidade também no Ministério da Cidadania, que vai destinar mais de um bilhão de reais para a compra de equipamentos de proteção individual para trabalhadores dos centros de assistência social. Também vai transferir recursos para garantir a alimentação em orfanatos e instituições semelhantes e pôr em prática medidas para abrigar e proteger moradores de rua. Também foi anunciado que o Disque 100 foi reforçado para atender denúncias de violência contra idosos. E agora, o atendimento telefônico também está disponível para conversar com idosos que se sintam sozinhos durante a quarentena. Estamos oferecendo agora conforto e consolo. E quero mandar um recado para todos os idosos que estão nos ouvindo. Está se sentindo sozinho em casa? Quer conversar com alguém? Não tem com quem conversar? Disque 100 está à disposição de vocês. Pode ligar. 24 horas. Queremos falar com os idosos do Brasil. E para reforçar o combate ao coronavírus, o governo está enviando profissionais de saúde aos estados. Neste domingo, 581 profissionais vão para Manaus garantir o funcionamento imediato dos leitos de UTI. O Brasil em Dia fica por aqui. Ótimo feriado para você. Nos vemos na segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho